Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada! É isso aí! O canal mais carismático, mais familiar e mais amado do Brasil! Como bem disse o inscrito, como BDA 4x4, não existe outro canal. Para começar, somos um canal voltado para uma anúncia automotiva das nossas brutas desse Brasil varonil. Segundo, participação dos inscritos, que o vídeo de sabadão é o vídeo onde os inscritos praticamente fazem o vídeo. E terceiro, a gente fala tudo sobre caminhonete. Tudo, moçada! Tudo, tudo, tudo! Manutenção! Tudo o que você precisar! Combinado? E olha só aqui! Quando eu digo tudo, eu digo tudo! Olha essa Highlogs aí! 2020, 2019 e 2020, o ano dela é isso aí! Fazendo o protocolo AGD em perequetamento! Netão, vai mostrar o que para a gente de novidades dessa caminhonete? Vocês estão reconhecendo o estilo dela? Vocês estão reconhecendo o estilo dessa caminhonete? Olha só! Roda preta, estribo preto! Vocês estão vendo? Sabe o que é isso aí, moçada? Esse aí é a nova categoria de Highlogs. Highlogs estilo garbosa. Olha as fotos que a gente fez ontem aí. Esse cliente aqui, moçada, ele achou massa demais a garbosa. Ele tirou foto e falou, cara, eu vou fazer igual a sua. Eu vou fazer a minha caminhonete estilo garbosa. E ele foi lá e fez. A roda, essa roda aqui, vocês sabem que ela tem um cromado aqui, certo? Ela é cromada, essa parte aqui, ó. Aí ele fez um chrome detail aqui, ó. Chrome delete. Ó, o black pen da roda ficou. O cromado, ele tirou com o adesivo. Vocês estão... Olha aqui, ó. Olha o adesivo aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tirou o adesivo fora. Tirou o adesivo fora. Colou o adesivo em cima dos cromados para choque. Esse estribo, eu não sei se ele é preto mesmo. Acho que ele já é preto, não é isso? Aí ele falou, Neto, eu quero estilo garbosa. Estilo garbosa. Ele olhou, olhou, falou, eu vou fazer igual a garbosa. Aquela coluna ali já tinha, né? Essa coluna entre os vidros já tinha esse adesivo preto. E aí, o estribo preto. Rodas ele deixou preta. Para choque cromado. A frente cromada com o estilo garboso. Moçada, Hilux. Vamos ver o ano dela certinho aqui. A quilometragem dela é baixa, 40 mil. Uma coisa assim, ó. 44 mil. E 2020, ó. 2020 o ano dela, 2020. Ela... Ele falou, não. Eu vou fazer o visual da minha caminhonete estilo garbosa. Olha como é que ficou. Veja algumas fotos que a gente bateu da frente aí. Olha essas fotos que a gente bateu aí. Olha como é que ficou. Ficou legal, né? Então, moçada, qual que é o protocolo de imperio e inquietamento? Ele falou, não, não, eu quero fazer igual a garbosa. Então, olha aqui. Mandou pintar aqui de preto. Pintamos o disco de preto, o espelho. Vamos pintar agora aqui a pinça de chumbo. A campana foi pintada de preto. Olha aí. Como é que foi a campana? Pintada de preto. Está vendo? Eu tenho que parar de perguntar, estão vendo, né? Vocês vão conseguir me responder eu fazendo perguntas para vocês no vídeo? Não vão, né? Desse lado aqui também já foi feito o cubo. Foi feito o cubo preto. E aqui na campana traseira. Também já foi pintado, ó. E aqui também, ó, no detalhe, ó. O black piano da roda continuou. E o cromado dela, está aqui, ó. Daqui para cá. Foi feito o chrome delete. Chrome delete nessa roda da Hilux aí. Ficou show também, né? Aí ficou... Ele pegou a Hilux 2020 e fez estilo modelo garbosa. Falou assim, não. Vai ser estilo garbosa. Falei, coloca um adesivo agora aqui na lateral. Aí ele... Não, já tem o 4x4 já. Beleza, moçada? Então, moçada. Vamos fazer esse protocolo de emperequietamento. Para vocês terem uma ideia. Ontem à noite foi a noite que o milionário já agarrou na orelha. Esse disco aqui, ó. Esse disco. Estava igual esse aqui. Era a mesma coisa, gente, que eu olhar para esse? Se eu tirasse a foto, eu não sabia qual que era. Se eu falasse... Tirasse desse aqui e falasse, ó, vamos ver antes aí. É isso aí, né? Moçada, estava isso aqui, ó. Era essa... O visual daquele disco ali era esse aqui, ó. Ferrujado aqui. Dessa maneira. Certo? Estava dessa maneira. A pinça, sim, mas já lavou para pintar. Enfim, dessa maneira. E aqui... E aqui... Já está pronta a parte de... Do cubo preto. Aí vamos mudar um talento na pinça agora, beleza? Vamos mudar um talento nessas pinças. Para ficar estilo garboso. Combinado, moçada? Estilo garboso aqui. Nas pinças. Beleza? Olha aí, moçada. A garbosa fazendo escola agora. Já só se espalhar pelo Brasil. Ai, logo de estilo garboso. Aí vai virar assim, tipo... Visual de caminhonete. Vamos fazer igual a garbosa. Vamos fazer igual a garbosa. Vamos fazer igual a garbosa. Beleza? Sabe quem está vindo? Sabe quem está vindo? Quem? 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 A NILDE! A NILDE! A NILDE! A NILDE! Protocolo Águia de Emperequetamento. Olha só, moçada. A pinça aí como é que ficou. E detalhe, tá? Mostra aqui, milionário. Espray, moçada. De alta temperatura, tá? Esse é o verniz. Ah, esse é o verniz? Isso. Você está invernizando, milionário? O que é isso? Moçada, está invernizando para aumentar a resistência da pintura. Será que é caprichoso? Me surpreendeu agora, milionário. Olha lá. Alta temperatura, tá vendo? Pintou esse spray aí, moçada? Dá uma olhada. Que beleza, hein? Milionário, agora eu vou te falar uma palavra, hein? Parabéns! Ela é uma não, duas palavras. Parabéns! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vamos lá voltar lá? Olha bem, aqui o antes. Ou melhor, o depois da pinça, certo? E aqui o antes. Olha como é que ela chegou aqui, moçada. Aí o milionário vai pintar com spray de alta temperatura e depois vai invernizar, hein? Esse é o Mr. Hilux, moçada. Esse é o Mr. Hilux, emperequetando essa Hilux modelo... Não, modelo não, né? Estilo garboso. Moçada, se tinha as caminhões de modelo garboso, agora existe o estilo garboso de Hilux, hein? Olha isso aí, moçada. Estilo garboso. Ó, aquela TR4 ali, ó. Revisão pré-compra. Revisão pré-compra dessa TR4 aqui. E o Vieira tá ali, ó. Acompanhando, olha aí lá. Com os interessados. É isso aí, moçada. Vieira tá acompanhando o nosso dia a dia, moçada. Já faz uns três, quatro dias que tá conosco aí. Olha o milionário, moçada. Invernizou a pinça, moçada. Que é isso, milionário? Protocolo Águia de Emperequetamento. Olha aí, moçada. Olha os materiais do milionário aí. Estopa. Alicate, lixa, papelão, querosene, desengraxante, tinta, verniz. Olha aí. Olha a pinça aí, moçada. Olha a beleza do serviço do Mr. Hilux. Olha lá. Ganchou, penduradinho, certinho. Tirou as pastilhas, né? Pra não pintar as pastilhas. Então tá aí, moçada. Protocolo Águia de Emperequetamento nessa Hilux. Estilo Garboso. Gente, agora é estilo Garboso agora, gente. Eu acho que vão ter algumas caminetas por esse Brasil varonil estilo Garboso aí. Eu achei que... É isso aí, moçada. É isso aí, moçada. É isso aí, moçada. HILUX 2020 estilo Garboso. Moçada, ficou parecendo uma Garbosa, não ficou? Ficou parecendo um estilo Garboso. Olha só. Acho que nós vamos inaugurar essa nova... Nossa nova... Nova maneira de equipar a caminhonete. O estilo Garboso. O dono dessa caminhonete aí, ele é cliente nossa de longa data. Falou, não, não, não. Eu quero fazer igual a Garbosa. Eu vou deixar igual a Garbosa. Olha aí, moçada. Ficou top, moçada. Então, protocolo AG de imperequietamento estilo Garboso. Olha lá. Que beleza, moçada. Que beleza. Olha o resultado final do serviço, moçada. Campanas pretas. Fosco, né? Preto fosco. Roda preta. Esse chrome detail aí, como é que é? Como é? Delete chrome. Negócio assim, ele usou o nome técnico em inglês aí. Ficou show de bola. A roda da frente, acho que o que vocês mais querem ver é a roda da frente, né? Como ela vai ficar. Olha lá. Esse detalhe da pinça agora. Show de bola, hein, moçada. E vocês viram a categoria do milionário. Vocês viram a categoria do milionário. Ele pintou e invernizou ainda. Show de bola. Olha lá. Imperequietamento de Hilux 2021 estilo Garboso. É isso que eu chamo de inaugurar um estilo. Como eu falei para vocês, moçada. Dessa geração, 2.8 GD aí. Essa é a frente mais bonita. Na minha, no meu gosto. Certo? No meu gosto, essa aí é a frente mais bonita. Inclusive, mais bonita que essa nova. Na minha opinião, essa frente é sensacional. Sensacional essa frente. Que é de 2018 a 2020, né? Então, olha aí, moçada. O modelo... A outra pinça. No detalhe, foi pintada, invernizada, isolada certinho, tirou fora. Pintou os pinos, você vira aí pintando os pinos. Para dar aquele talento mesmo, assado. Talento. A outra roda traseira, como ficou. Olha aí. Roda traseira. No detalhe, a campana. Show, né? Show. Falando em estilo garboso. Olha lá. A garbosa. Então, garbosa. Eis a garbosa. Original. E eis a Hilux 2020 estilo garboso. Ficou. Gostaram? Olha aí. Estilo garboso. E a garbosa. Garbosa. Estilo garboso. Como não podia deixar de ser? Quem está fazendo barulho? Quem? Na hora de um vídeo da garbosa. Quem? Não sei por que você está fazendo barulho, Messias. Você não aguenta dois minutos de terminar o vídeo? Você não aguenta, não? Quinto. Muito bem, moçada. Esse é um serviço que a gente faz aqui. Na caminhonete dos clientes. Embelezamento das pistas de freio, né? Que perde aquele brilho. Fica forrifeio. E nesse caso aqui, o cliente falou. Não, vai ser estilo garboso. Top, né? Se você tiver Hilux branca aí, faz estilo garboso. Me manda foto, hein? Que eu mando lá para a comunidade. Tranquilo? E assim, você está terminando mais esse vídeo do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. Com essa Hilux aqui. Mais do que classe A. Com o visual estilo garboso. Sensacional. É isso aí. Gostou do nosso dia de trabalhar? Gostou do nosso... Opa, bati na caminhonete. Gostou da nossa forma de agir? De procedimento? Traga o seu caminhonete até aqui. Faça uma visita para nós. Isso. Estamos aqui no Nortão do Mato Grosso. Já temos inscritos do Paraná. Curitiba. Está no quarto incrivelmente preta. Garbosa. Incrivelmente cinza. Da região de Sorocaba. Tem uma Hilux de São Paulo também. Só que o pessoal tem fazenda em Lucas do Rio Verde. Todos trouxeram aqui as caminhonetes. Faça você mesmo. Dá aquela forcinha para nós aí. Isso. E se você não pode ter caminhonete aqui. Mas se inscreve no canal então. Já ajuda demais. E dá like no vídeo. Combinado? Muito bem, moçada. Tamo junto então. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. E aí